Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu não tô nem acreditando que eu tô fazendo esse vídeo. Sabe por quê? Porque o iPhone 11 acabou de lançar e ele vai chegar hoje aqui em casa. Ai, que ridículo ficar animado por causa de um celular. Ai, que ridículo gastar tanto dinheiro assim em um celular. Tem tantas marcas de celular que você pode comprar e esse povo fica aí querendo o Apple. Sim, eu quero o Apple, porque cada um pode escolher o celular que quiser. Então já tô prevendo os comentários. Então, gente, pelo amor de Deus, se você não gosta da Apple, saia desse vídeo ou então só assista e fica feliz por causa de uma pessoa que comprou o que queria e conseguiu juntar um dinheiro pra comprar o que queria. Então assim, se você não gosta da Apple, ok, tudo bem. Eu gosto e eu escolhi esse celular pra mim. Então, esse vídeo de hoje é pra ser comemorado porque eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz mesmo. Deixa eu explicar por quê pra vocês. Olha, gente, esse aqui é o meu celular. Ele é um iPhone 7 Plus. Eu comprei ele em 2016, se eu não me engano. E ele tá bom, tá bom. Mas a bateria dele, gente, acaba muito, muito, muito rápida. Ele tá sempre assim agora, ó, tá vendo ali? 28%. Ele tá sempre assim. E quando chega mais ou menos em uns 10%, 8%, ele desliga completamente, porque ele já não aguenta mais. Outra coisa também é, cada vez que a Apple lança um iPhone novo, ela vai tirando as atualizações dos iPhones antigos. Ou seja, provavelmente no ano que vem, o meu iPhone 7 já não vai mais receber atualização. E isso o celular vai ficando cada vez mais, tipo, ultrapassado. Eles basicamente querem te forçar a você sempre estar comprando um celular novo e o consumismo e a loucura de gastar o dinheiro pra conseguir a tecnologia mais nova. Eu, sinceramente, não tenho condições para ser, tipo, Ai, meu Deus, a Apple lançou o celular novo, vou comprar. Eu só comprei esse realmente, porque tanto eu quanto o Gabriel estamos com o celular, assim, muito ultrapassado já. Eu sei que vai ter gente que vai falar, Ai, eu tenho o iPhone 5 ainda, o que que isso quer dizer sobre mim? Mas, gente, tipo assim, eu trabalho com celular. Eu fico no meu celular, basicamente, o meu dia inteiro. E não é, tipo assim, Ai, nossa, vou ficar aqui no Instagram vendo fatinha dos outros. Não! Eu sou fotógrafa aqui em Orlando, pra quem ainda não sabe. Esse aqui é meu Instagram de fotografia. E todo o contato que eu tenho por cliente, eu tenho que fazer no meu celular. E ainda tem o meu outro trabalho também, como youtuber, como influenciadora. Eu tenho que ficar postando vídeo, colocando capa nos vídeos. Eu faço tudo pelo celular. É, respondendo comentário, respondendo e-mail o tempo todo. Precisava ser um iPhone? Não precisava. Não precisava. Poderia ser qualquer outro telefone. Mas, eu sou apaixonada pela Apple, gente. Não tem como. Então, eu sempre vou tentar comprar um celular da Apple. Então, tem três anos que eu estou com esse mesmo celular. E, finalmente, 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 chegou a hora de poder trocar. Mas, sabe por que eu consegui trocar de celular, gente? Porque eu consegui um super, super desconto. Antes disso, eu queria fazer uma denúncia. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Esse aqui é o carregador do Gabriel. Vocês podem ver que aqui, ele já tá meio detonado aqui. Mas, aí você vai andando pro final do cabo, gente. Olha o que ele faz com as coisas dele, gente. Aqui tinha quebrado, né? Aí, a gente colocou um remendo. Eu fiz o remendo, na verdade. Eu coloquei essa fita aqui. Ele fez o favor de rachar o carregador dele. E de... Olha isso! Olha isso, Gabriel! Porque aí, o bonito me deixa com esse carregador aqui. E leva o meu pros lugares. Que absurdo! E outra coisa, eu fui procurar o fone dele agora pra mostrar pra vocês. Porque ele fez a mesma coisa com o fone, gente. Ele fez o favor de quebrar o fone dele. E eu pedi pra ele deixar aqui em casa, pra eu poder mostrar pra vocês. Mas o Meliante não deixou, porque ele não quer provas. Ele não quer que eu mostre a verdade pra vocês. Enfim, ele estraga as coisas dele e fica usando as minhas, basicamente. Quem mais é assim? Você é do time de pessoas que estraga as coisas e fica usando as dos outros? Ou que sempre cuida das suas coisas e acaba tendo as suas coisas roubadas por elas, pessoas que estragam? Então, comenta aqui embaixo. Enfim, sem mais delongas, eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz pra comprar o meu iPhone por 300 dólares. Sério, gente, é chocante. Vamos ali pro computador. Ó, gente, eu tô aqui no site da Apple e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Eles lançaram esse ano esses três celulares aqui. O iPhone 11, que é esse do canto aqui da direita. O iPhone 11 Pro, que é esse da esquerda. E esse do meio, que é o mais fodástico de todos, que é o iPhone 11 Pro Max. Esse daqui do meio é do tamanho desse meu celular aqui. Esse meu aqui é o Plus, né? O antigo Plus. Eu queria muito poder comprar esse daqui, porque esse daqui é o melhor de todos. Mas pesquisando, vendo aqui as especificações, eu percebi que a grande diferença entre o iPhone 11, que é o mais barato, pro iPhone 11 Pro Max, que é o mais caro de todos, é a câmera. Tá vendo que esse aqui tem duas câmeras e esse aqui tem três? Claro que tem, mas algumas diferenças, mas nada que vá fazer tanta diferença assim pra mim, sabe? Eu preciso de um celular funcionando, que tenha uma câmera boa, caso eu queira usar. Mas é aquilo, tipo, eu não uso o meu celular pra tirar foto. As minhas fotos pro Instagram, os meus vídeos aqui pro canal, são feitos com câmera. Outra coisa que me fez escolher o 11 e não o 11 Pro Max, é a diferença de preço. Cara, é chocante. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos voltar pro computador. Olha, gente, aqui temos o iPhone 11. É o que tem só duas câmeras. Vou escolher outra cor pra vocês verem ele melhor aqui. Tô no site da Apple, né? Selecionei aqui o iPhone 11 e aqui é o valor dele com as três capacidades. Esse aqui de 64 GB sairia por 700 dólares, mais taxas, tá, gente? Esse valor que tá aqui não é o valor final. Quando você vem aqui pro iPhone Pro Max, o de 64 GB ia sair 1.099, gente. É muito caro. Deixa eu mostrar agora outra coisa pra vocês. Vocês estão vendo esse computador aqui, gente? É aquele computador da Apple gigantesco. Esse computador é o sonho da minha vida. Um dia vamos chegar lá, né? Enfim, sabe o preço dele, gente? 1.099. Esse iPhone aqui, gente, é mais caro do que o computador da Apple, cara. Então pra mim não fazia sentido pegar um celular desse com esse preço, sendo que eu preciso muito mais de um computador bom do que realmente, assim, um celular, né? Então o iPhone que eu escolhi foi esse daqui. Eu não vou falar a cor ainda. Eu vou colocar, tipo, roxo. De 64 GB, então era teoricamente pra ele ficar 700 dólares mais taxa, né? Aí quando você adiciona ele aqui no carrinho, ele fala quanto de taxa que ia ficar e o total final, ó. É pra ser 699 dólares e aí ele adiciona 45 dólares de taxa e fica praticamente 750 dólares, né? Arredondando. Então, ó, voltando aqui no iPhone, uma coisa que muita gente não sabe é essa opção aqui. Ele pergunta, você tem um iPhone to trade in? Trade in é tipo assim, você dá o seu velho em troca de conseguir um novo. Então se você já tem um iPhone, você consegue entregar o seu iPhone pra Apple, eles te pagam um valor naquele iPhone que vai descontar do iPhone novo que você quiser. Só que assim, no caso de você tá viajando pra vir aqui pros Estados Unidos, compensa muito mais você vender o seu celular no Brasil, que você vai conseguir mais dinheiro, do que o que a Apple realmente paga. Porque eles pagam um valor tão baixo, gente, que meu Deus. Ó, vou selecionar aqui. Eu tenho um iPhone pra trade in. Vou fazer o exemplo aqui com o meu. E o meu iPhone 7 Plus, ele ia me dar 200 dólares de desconto. Como eu não tenho a opção de, ah, ir no Brasil, vender o meu celular pra depois voltar pra cá e comprar o novo, eu teria que usar essa opção aqui, que seria a opção do trade in. Eles iam me dar 200 dólares de desconto e no total ia ficar 550 dólares, porque o total normal era 750. Tem uma outra opção aqui também que é super legal, mas essa opção é só pra quem mora aqui nos Estados Unidos. Tem esses planos aqui que são das companhias telefônicas daqui. A que eu uso é a T-Mobile. Então pela T-Mobile eu consigo financiar o meu celular, gente, sem juros. Ó, dei mais um zoom aqui pra vocês conseguirem ver. Pela T-Mobile eu teria que pagar 20 dólares por mês durante 24 meses, entendeu? Tipo assim, o valor no final vai ser o mesmo, mas você consegue dividir em até dois anos pra você sempre conseguir ter um celular novo. Essa pra mim é uma coisa tanto boa quanto ruim nos Estados Unidos. Eles sempre vão facilitar a sua compra, eles sempre vão dar um jeito de você, mesmo que você não tenha dinheiro, que você consiga comprar o negócio. Você vai ficar endividado por dois anos, gente. Dois anos pagando um iPhone. É a loucura de querer ter as coisas, ter o mais novo, ter o mais tecnológico. É sempre essa corrida atrás da tecnologia. E a gente sabe que nunca vai conseguir acompanhar, porque sempre vai lançar coisa nova e a gente vai ficar gastando dinheiro à toa. Mas enfim, tem essa opção também que é uma coisa muito boa. Gente, esse vai ser um vídeo longo, porque eu quero explicar direitinho pra vocês o que que eu fiz. Porque eu quero que vocês também consigam esse desconto. Ok, gente, essa daqui era a minha primeira opção. Que era fazer direto com a Apple, eu ia usar o plano aqui da T-Mobile. E aí eu ia comprar meu iPhone parcelado, porque, né, o dinheiro pra comprar agora a vista a gente não tem. Então vamos agora, gente, para o site da T-Mobile. Eu tive a gigantesca sacada de procurar no site deles o que que eles falavam sobre essa troca e tals. E eu vi, gente, essa promoção aqui do canto, ó. Trade up to the iPhone 11 Pro and get 50% off. Ou seja, troca o seu celular pelo iPhone 11 Pro e tem até 50% de desconto. Eu fiquei, o quê? Como assim? Aí eu fui procurar. Aí abriu essa aba aqui no site da T-Mobile, que ela fala quanto que eles vão pagar por cada iPhone. Então, olha, o meu iPhone, que é o iPhone 7 Plus mesmo, tá aqui embaixo, tá vendo? Ele é o último que pode ser aceito pra trocar. E aí, olha quanto, quanto, quanto que eles pagam pelo iPhone 7 Plus. Gente, 350 dólares. 350 dólares de desconto no iPhone novo. A Apple mesmo tava pagando 200 dólares só no meu iPhone. E a T-Mobile tá pagando 350. Aí, ok, depois que você checa se o seu iPhone tá nessa lista deles aqui, você tem que ligar pra eles e falar que você quer fazer o trade-in. E eles vão resolver tudo pra você no telefone. Tipo, vão perguntar os seus dados, o seu endereço, qual que é a cor que você quer, qual que é a capacidade. E, gente, aqui fala que é 350 dólares de desconto, certo? Mas, na verdade, foi 400 dólares de desconto. A gente conseguiu comprar o nosso iPhone por 350 dólares no total. Olha isso, gente, um iPhone novo que acabou de lançar por 350 dólares. Deixa eu só fazer a conta aqui pra ver quanto que isso daria em real, né? 350 vezes 4. Daria 1.400 reais pelo iPhone que acabou de lançar. Só por curiosidade, deixa eu procurar aqui quanto que ele vai chegar no Brasil. Gente do céu, eu tô chocada. Sabe quanto? Não, não é possível. Não é possível. Caraca, acabei de falar pra vocês que, se for converter, eu paguei, tecnicamente, 1.400 reais no meu novo iPhone, né? No iPhone 11. Sabe quanto que o iPhone 11 vai chegar no Brasil? Ele vai chegar por 5.500 reais. O de 64 gigas, que é o meu, 5.500 reais, gente. Isso é um absurdo. É muito caro, cara. É muito caro. Eu tô chocada, sério. Eu economizei, tipo, 4.000 reais na compra do meu iPhone. Caraca, eu tô muito chocada, gente. Tô muito chocada mesmo. Nossa, sério. Eu tô em choque. Desculpa, gente. Desculpa a minha reação, mas eu tô muito em choque. Enfim. Nossa. 5.500 reais. É esse preço que vai chegar no Brasil. Gente, eu tenho dó de quem mora no Brasil. Porque, meu Deus, é impossível você conseguir ter as coisas, cara. É impossível. Nossa. Ok, vamos seguir em frente, né? Porque, nossa, fiquei até deprê agora. Mas, enfim, o iPhone lançou hoje. É dia 20 de setembro de 2019. O nosso iPhone foi enviado ontem, dia 19. E tá previsto pra chegar hoje, gente. Tô muito nervosa. Tô muito, muito, muito ansiosa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria explicar pra vocês mesmo como que eu fiz pra conseguir comprar um iPhone tão barato assim. E a gente ainda não vai ter que pagar esse valor agora. A gente vai ter que pagar 14 dólares por mês pra ter um iPhone novo. 14 dólares por mês, gente. É muito barato. Isso não vai pesar no nosso bolso, sabe? Por mais que a gente fique um tempo ainda pagando, tipo, são dois anos. A gente vai tentar juntar um dinheiro, tipo, juntando um pouquinho todos os meses pra gente poder quitar ele logo e ele ser o nosso iPhone. E, ah, se alguém tiver com dúvida, depois que você compra ele pela T-Mobile, você consegue desbloquear ele pra, tipo assim, usar com outras operadoras e usar no Brasil. Mas você tem que, primeiro, acabar de pagar esses 350 dólares, que eles cobram 14 por mês. E se você quiser mudar de operador ou voltar pro Brasil, alguma coisa assim, é só você ligar pra eles e pedir pra desbloquear. Então é isso, gente. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha sido útil pra vocês. Eu fiquei muito chocada e eu queria que alguém tivesse me dado essa dica. Se você mora aqui nos Estados Unidos, não deixa de aproveitar essa promoção, gente. Sério, se você usa T-Mobile, agora é a sua chance, é o seu momento. E se você não mora aqui, se você vai vir a turismo, a minha indicação pra você é que você venda o seu celular antes de vir pros Estados Unidos. Ou então que você venha pra cá, compre o iPhone. Depois tente vender o seu no Brasil pra conseguir o dinheiro de volta, sabe? Porque compensa muito mais do que realmente, assim, trocar com a Apple, porque eles pagam muito baixo. Se o meu iPhone chegar hoje mesmo, eu vou gravar outro vlog, tipo assim, primeiras reações, pegando a caixinha em mãos. É, o que que eu achei, se valeu a pena, se não valeu. E aí eu mostro pra vocês também, esse vídeo aqui vai ao ar amanhã. Então eu vou postando tudo em tempo real. E é isso então, gente. Não deixa de comentar aqui embaixo o que que você achou, se você também ficou chocado que eu paguei 1.400 reais por um iPhone novo. E com respeito, gente, por favor, respeitem, não xinguem nos comentários, respeite a opinião do outro, o gosto do outro. E é isso então. Tchau! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!